Quero passar hoje pra vocês uma informação sobre como montar a parte de cima do cabeçote e tirar vazamentos da parte entre camisa e cabeçote, tá certo? Olha só, a gente tem aqui os componentes, eu quero falar hoje de todos os componentes Vai precisar da junta, vai precisar desse anelzinho aqui que fica dentro da junta Esse guiazinho aqui, que vai ser utilizado com esse anel de vedação e esse daqui que vai ser utilizado aqui Eu quero começar logo pra gente não perder tempo, né? Você vai colocar aqui, depois de tratado aqui, né? Feita a limpeza, você vai usar um pinguinho de cola aqui, ó É uma gotinha só, certo? Que é pra fazer o fechamento dessas duas juntas aí da carcaça Uma gotinha, apenas uma gotinha, tá certo? Vamos colocar aqui, rapidão aqui, sem demora Porque não adianta, não adianta Tá com demora, conversa fofa não A realidade é essa mesmo Até porque quando você tá fazendo seu serviço, não precisa muita Tem que ter cuidado, não precisa disso não Olha só, aqui tem os dois guias Esses dois guias, tá vendo? São daqui, não pode faltar, certo? Porque senão vai ficar torto o pistão e a moto vai fumaçar Vocês estão vendo aqui no lugar Porque esse pistão aqui, a gente fez a retirada, né? Abriu o motor pra fazer, pra trocar a biela Fazer a troca da biela e a gente não vai tirar daqui de dentro A gente nunca tira Porque se você fizer a retirada daqui O risco de fumaçar é grande Então a gente tira até esse ponto, ó Tira até esse ponto Puxa o pino aqui, ó O pino do pistão Puxa o pino do pistão pra cá, pra fora, ó Tá vendo? Aí aqui a gente vai colocar ali, tá certo? Mas antes eu vou colocar essa borrachinha, ó Essas borrachinhas aqui São as responsáveis pra não dar vazamento por essa parte aqui, ó Vou pegar uma chavezinha aqui Nessa parte aqui, ó Pra não dar vazamento aqui Aí essa borracha vai aqui, ó Certo? Porque o cara tá justamente me perguntando Onde é que essas três borrachas, tá certo? E vamos lá Aqui vamos colocar Já juntando no lugar O cilindro Agora Cilindro aqui Peraí Você pede ajuda Aí de alguém Porque fica mais fácil Não consigo colocar sozinho Porque isso aqui a gente consegue O problema é que Tendo outra pessoa Fica bem Melhor de se trabalhar Tá certo? Tem que ter cuidado pra não cair Pra não cair o... Pra não sair fora, né? Se não Sai fora dos anéis Daí vai ficar Meio ruim A moto pode fumaçar E vamos colocar agora Esse anelzinho, né? Esse anelzinho na trava, né? Pega aqui com a licada de bico O ideal também O ideal também é colocar um pano aqui, ó Pra galera que não tem prática É bom colocar um pano aqui, tá certo? Pra quem tem prática também Pra evitar Evitar problema, né? Cair, né? A trava cair dentro do motor Você vai ter que abrir O motor todinho novamente Certo? Então pra evitar Essa situação aí A gente coloca um paninho aí, né? Pra ficar legal Vocês viram aqui Que eu mudei a posição do motor, né? Se continuar pra ficar melhor, certo? Vou com essa travazinha aqui pra cima É simples demais, mas É... Tem que ter um certo cuidado Você pode ver que Até pra falar A gente fica meio apreensível Porque Essa é a hora de ter cuidado, certo? Muito cuidado Eu gosto de fazer com cuidado Pra evitar Tá abrindo duas, três vezes, né? O mesmo motor Muito chato tá fazendo isso Certo? Motor é bom a gente Fazer tudo pra abrir só uma vez Gostar mexendo, né? Sem necessidade Não é uma boa ideia, não A gente só traz problema Pra gente mesmo Tá vendo que não é fácil Quanto se pensa, né? Às vezes a galera aí Faz, né? Acha que é fácil, né? Não é tão fácil assim, não Pronto Cachou direitinho aí, ó Tira o pano Certo? Coloca a corrente Pra cima Descendo já Descendo aqui o pistão Olha só, galera Aqui, ó O ideal é você fazer uma limpezinha Com gasolina Ou com thinner Tá certo? Olha só Fazer uma limpezinha aqui Porque aqui Eu particularmente Eu não vou dizer assim Que se usa não Tá certo? Eu vou falar que eu uso Aqui eu uso Eu uso um pouco de cola Pra que ajude Na compressão E evita aqueles vazamentos Indesejados Certo? Porque a compressão aqui É muito grande Aí eu uso Eu gosto de usar um pouco De cola aí Pra que melhore Essa taxa de compressão Entendeu? Costumo colocar aqui, ó Só um pouco de cola aqui, ó Pra ficar um negócio Bem legal, né? É questão da vedação Como eu falei antes Pessoal, aí não gosta muito De fazer isso, não E ainda eles dizem Que não é o certo, não Mas Eu, pelo menos Uso Porque eu já tive Vários problemas Com vazamento Porque não usei cola Muitas vezes eu não uso E quando eu não uso Dá esse problema aí De vazamento Tá certo? E eu gosto de usar por isso Depois que eu Comecei a ter problema Aí eu digo Agora eu vou usar Um pouco de cola Porque evita Esse tipo de problema Né? Você não pode usar Em todo canto não No motor, tá certo? É muito pouco Só nessa do cabeçol Se usar em todo canto também Pode cair pra dentro Do motor E causar Entupimento Tá certo? Vamos colocar aqui A junta Aí ó Não esquece de colocar Esse anelzinho Que a gente tinha falado antes Né? Do guia Do guia do óleo Aí é esse Guiazinho aqui Que é justamente Esse guia pra que serve Esse guia serve Pra que O anelzinho Fica por fora E quando vem O cabeçote Não feche o anel Porque se fechar o anel Fecha também A passagem do óleo Entendeu? Por isso que tem que ter Esse do chapéuzinho aqui Tem que ter Tá certo? E agora Vamos colocar O cabeçote Né? Vamos colocar O cabeçote Vamos colocar Essa daqui Fica aqui Essa borrachinha aí E agora Por fim O cabeçote Corrente de comando Aqui O tempo O tempo Vocês Já sabem Como é Né? Porque Quem vai Mexer no motor Também Eu acredito Que tem que ter Noção Do tempo O tempo Vocês já deve Já devem Todos Saberem Como é Que funciona E aí E colocar Não esqueça De colocar Esse parafuso Não, né? Esse parafuso Aqui do lado Esse daqui Também E antes disso Tem um detalhe Aqui Se você colocar O cabeçote Olha pra cá Tá vendo? Que eu não coloquei A rodana Essa rodana Aqui Né? Deixa eu tirar Aqui de novo Pra vocês Verem aqui A situação Qual é Eu fiz o processo De montagem Só tendo Que tirar Aqui Né? Pra mostrar Que vocês Que aqui Dentro Tem uma rodana Vocês sabem Isso, né? E essa rodana Tem que ser colocada Antes de colocar O cabeçote Certo? A gente vai ficando Por aqui Não vamos apertar O motor Porque esse Processo Aqui Foi feito Apenas Para gravar O vídeo Tá certo? Pra gente Não ter muito trabalho Você já sabe Qual é o processo Final, né? Apeito geral Aí E resolvido O problema Fica de cá Galera Até a próxima Tá certo?